Fala, galerinha! Estamos aqui com mais um vídeo da Laude. Tô aqui com o Céuzinho. Salve. Voltan. E me. Coringa. Me. Eu. E Taigão. Oi! Ó, eles chegaram na casa, todo mundo viu aí o vídeozinho de ontem, de Sam. Mas hoje a gente falou que ia ter mais, né? Então, como é que vai ser? Explica pra gente aí. Primeiro, o canal do LOL já tá aí, né? Mano, o canal do LOL, a aula de LOL, já tá aqui embaixo já, vamos soltar vários vídeos. E, mano, a gente já trocou uma ideia aqui com todo mundo, a gente já conheceu a casa, que, mano, é gigante. Nunca vi uma casa desse tamanho. E, mano, o pessoal é muito tranquilo, assim, resenhou bastante. E é isso, a gente vai conhecer aí um pessoal novo que tá chegando aí também. É, galera, se vocês estão ligados, faltam ainda três jogadores, que eles vão chegar aqui hoje. Então, vamos descobrir a line completa de LOL da Laude. LOL da Laude, LOL de Laude, fica difícil falar. Não faz o L.A., galera, não faz o L.A. Mas é isso, galera, estoura o botão de like aí, bora pro vídeo. Voltamos, galera, mas antes de começar, de apresentar os novos jogadores aí, que eu não entendo nada de LOL, francamente, não entendo nada, nunca joguei. Só vi, assim, mais ou menos. Eu queria que vocês me explicassem, tanto pra mim, quanto pro Kuri, a Kuri. Sim, eu vou te explicar mais ou menos. O LOL é bem simples. Vai, continua. É isso. Cara, o LOL dá uma complicada, mas, assim, é fácil, na verdade. São cinco contra cinco. O final do jogo é você brigar com outro time e destruir a base deles. Então, você tem que lutar o jogo todo, pro no final você tá com mais vontade e ganhar o jogo destruindo a base deles. É mais ou menos isso. É, sabe o que eu acho muito difícil, no LOL? Que você tem que conhecer todos os campeões, tipo, porque às vezes a pessoa tem o poder e você tem que saber o que ela vai fazer, porque tem a opção, velho. Você tem que prever o que ela tem. O campeão do lado é o personagem. É, e cada personagem tem quatro habilidades. É tipo, rouba a bandeira, que ao invés de você roubar a bandeira, você estoura a bandeira e no meio do caminho pra você pegar a bandeira tem dragão, tem uns bichos cabelosos. Tem barra, eu acho que é barra, né? Agora eu entendi. Agora eu entendi essas primeiras. Maravilhosa, na moral. Muito boa. Bandeira? Então, onde que tem bandeira? Tem que avançar. Eu acho que tem que fazer uma exposição, entendeu? É só parar. O meu nome era seu, Troy Torme? É o Nex. É, você vai destruir os todos até chegar no Nexus, que é o que você destrói pro último. O que a Bia falou é que tem mais de 100 campeões diferentes, então você tem que entender um pouco deles. Mas assim, pra quem tá começando, não importa. Tá tudo bem. É tipo, a habilidade do Free Fire, entendeu? A dúvida que eu tenho, tipo, nesse 5 contra 5, é de igual pra igual ou, vamos supor, já que eles vão usar essa estratégia, a gente vai contra o outro. Tipo, magia contra sem magia. Cada 5 é na hora ali que você vê, caraca, eles estão com esse personagem ou não, já sabe tudo. É mais ou menos isso, tipo, como são 3 lanes, por exemplo, uma pessoa joga contra a outra em uma lane, a outra joga contra a outra na outra lane. Então, tipo, tem essas coisas que um herói é mais forte contra o outro, contra um certo herói. Então, se um cara pegar um herói que é bom contra o seu, vai ser um pouco difícil você jogar contra ele. Então, tem esses negócios também. Mas é tipo assim, 1 contra 1, ou 1 pode lutar com... É assim. Sei lá, se é lutar. Tem que explicar? Tipo, mapas são divididos em 3 rotas, que a gente chama. Que tipo, na de cima é 1 contra 1, na do meio é 1 contra 1 também, e a na de baixo é 2 contra 2, que é o que eu e o Dudes jogam. Então, é 2 contra os outros 2. Caraca, estonks. Mas às vezes isso acontece de mudar no meio do jogo. Tipo assim, ninguém é proibido de ir na lane do amigo. Eu sei que ele fica no meio do mapa. Sabe quando a gente fala que a gente está gankando em streamer? Essa expressão vem do LOL, porque gank é quando, tipo assim, vamos supor, o Céus deveria estar na lane de baixo. Aí ele vai para a do meio. Isso é um gank que ele aparece lá de surpresa. Para ajudar o do meio. É. Mas aí é de baixo. É, mas fica por um tempo. Se ele estiver bem, ele pode perder um tempinho ali para ele ir e ajudar o outro, para o time dele que está se ferrando. Nossa, é muito importante esse time. É muito importante. É muito importante esse time. E um herói contra o mesmo herói? Tipo assim, eles estão usando o mesmo herói que você. Não. Não competitivo não tem como competitivo. É isso, estou começando a entender mais um pouco. Eu também, deu uma esclarecida aqui na minha mente. Não foi, mas agora faltam mais três. É, então, mas calma. Ó, eu acho que eles chegaram. Então, bora agora buscar os três novos jogadores. Caralho, então pode entrar nossos novos jogadores. Aí. Aí. Como está? Tá um velho? Tá aí? Tá um velho. Você entendeu? Não, não. Esses são os óculos. Entendi. Fala comigo, não. Já estou aqui a perguntar. Não, não. Já chegou o Power Punk. Então, agora vai. Você apresenta nome, Lênin. De onde você veio? Meu nome é Rodrigo. Meu nome é Thay. Eu tenho 24 anos. E eu jogo competitivo desde 2015. e eu sou o top Lênin. A apresentação de respeito. Quem que é esse cara, velho? Não, eu sou o Lênin. É esse Lênin famoso. É tipo a posição do futebol. Atacante, lateral. É a Lênin. Olha a Dali. Vai. Dinkas, se apresenta. Já pros Lênin. Família, é o seguinte. Meu nome é Matheus. Meu Lênin que é Dinkedo. Eu sou Midlaner. Tenho 23 anos. E sou da Zona Leste de São Paulo. Farrada, farrada. Era pra fazer, né, a introdução comigo e tal, mas não quiseram. Não, mas de novo, vai muito. Fala, galera. Fala, galera. Estou aqui em mais um vídeo da Loud. Eu sou o Dudes e estou aqui com o Dinkedo. Aêêêê. Bravo, bravo, bravo. Primeiramente, eu queria perguntar uma coisa, assim, uma curiosidade minha. De vocês, todo mundo tem título já? Todos. Todos que já ganham seu velão. Uns não merecem, né? É. Mas é isso. Não dá para mim. Como assim começar a farpar o colégio? O que que é isso? Não dá para mim. Deixa eu perguntar, vocês já jogaram juntos? Vocês já jogavam juntos? Ou não? Infelizmente, eu já joguei tudo de uma vez. Ah, gente, eu te amo. Um cara em desencrito. A gente jogou, jogou mais três, geralmente. O Celso eu joguei também. Jogou mais três. O Celso foi legal. Mas vocês já se conhecem há muito tempo, né? Já, já. Ah, todos com isso que estão formando. É, por que nem é que parceria tanto tempo. Só que ele falou que ele chegou, tipo assim, de pé neta, tá ligado? Nunca jogou com ninguém, conhece ninguém. Mas já é da família, já é. Ele é uma lenda do LoL, um cara histórico. Todo mundo já trombou com Thaya. É, é braço. Menos eu, porque eu sou LoL. Mano, eu sou boianás, gíria. Não, agora sou o Gigi Glória, porque vocês falaram várias gírias e não entendiam as minhas. E agora vocês não entendem a dele. É, o mundo gíria. Mas você começa a falar de Lime, 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 lá que... É, explica pra eles, assim, o que é lane e qual é a de vocês e fala, tipo, bem por cima o que cada lane faz. Ah, então deixa com o Jintrida aqui falar. Pera, lane é tipo, são as funções de cada jogador. A gente chama de lane porque são divididas em três linhas. Então, tipo, tem o top, mid e bot, que é onde jogam os dois. Mid e top é sozinho, eu sou mid e o Thaya é o top. E tem o jungler que ele fica, tipo, no meio, assim, meio que ajudando todos que ele consegue. E é isso, velho. Não tem muito mais... O jungler é o que faz o gunk. É. Na verdade, tipo, todo mundo pode fazer o gunk, né? Mas o jungler é o mais comum de fazer, tipo... E Thaya, qual que é a sua posição? Minha posição é top, né? Eu jogo o top, porque fica mais sozinho, assim, é uma lane mais solitária, assim. Realmente é mais um contra um, e é isso. Porque é a categoria mais top. Você fica no top. Nossa. Quantas vezes vocês do loja já escutaram essa piada antes? Ah, é a primeira. É a primeira. É a primeira. Do dia. Se você falar de bote, aí bote no Free Fire é outra coisa. É quem não sabe que todo mundo... E ela também. Ele também é um pouquinho bote. É por isso mesmo. Meu Deus, eu tô encantado. Mas eu quero saber se vocês já jogaram uma Free Fire alguma vez na vida? Ainda. Ah, já joguei algumas vezes sim. Eu dei punha na minha primeira queda, velho. Então... É aquela que pôdo. É a pôde. É a pôde. Esse é meu mundo. Esse é meu papu. Deixa eu ver. É muito engraçado, gente, que me cortaram também quando eu falei isso a primeira vez. Eu fiquei muito triste. Esse homem é só feliz, né, na primeira experiência dela com o Free Fire. O Free Fire vem dessa, né? A primeira experiência maravilhosa. É, é muito, né? Os jogadores realmente não foram partos pra ele ver. Já deixa nos comentários, eles precisam fazer um vídeo pro lado de Free Fire, cara. Não, eu passei essa vergonha, você passou essa vergonha. Eu passei essa vergonha toda semana. Tem que fazer bastante comentário, bastante like pra eles irem gravar um vídeozinho de Free Fire também, velho. Galera, a nossa live, então, tá aqui já. Vocês têm que seguir muito eles nas redes sociais. Já tá tudo aqui embaixo deles, descrição vai ter tudo. Bora fazer o efeito mal de acontecer. E agora vamos conhecer oficialmente o nosso último integrante. E ele veio, assim, international. Ele é gringo. Então, come here. Ó, ó. Olá, pessoal. Beijo, meu Deus. Tchau, meu pai. É, bateu alegre, né? Matheus. 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 Ah, é, é, é. Bom, o que foi no Web & Show é do Outer Books on the Table, ok? É, Amor Free Fire. Amor Free Fire? Muito bom. Antes de apresentar, né, o novo jogador, o outro, o que falta é que ele é gringo, realmente, a gente vai dar uns desafios pra vocês, que são dois. Um deles vai ser tirar uma foto com a nossa adorável, né, a nossa carinhosa Scar, que ela parece um personagem do game de vocês, mano. Vocês vão curtir ela, dá muita coisa. Ela é bem quietinha, velho. É, calma, calma. Bem suada. E também, o outro desafio vai ser participar de um vídeo polêmico da Laude. Esse aí vai ser um pouco difícil, porque, meu parceiro, quando fala de polêmico da Laude, é polêmica mesmo, tá ligado? E é pra suar e suar frigo. Então, vocês estão preparados? Vamos lá, calma, calma. Que ainda vai ser esse vídeo no canal da Laude. A gente vai gravar, então fica ligado. Não esquece de seguir o Thai, o Céus, o Dudes, o Ginkedo nas redes sociais. Fica ligado aí no conteúdo dos caras. E é isso aí. O próximo vídeo aí, que a gente falou que ia ter os desafios. Role, m. O que é que vai cumprir ainda, mas não vai sair nesse vídeo. Nos próximos vídeos vai estar saindo, beleza? Então, deixa... Aplaudi com o LOL, faz o L! Vamos!